Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Já estavam com saudade de fazer as nossas atividades? Hoje, nós vamos fazer uma atividade muito facinha e bem rapidinha, mas que é muito legal. Tenho certeza que vocês vão gostar muito! Na nossa atividade de hoje, nós vamos ler com muita atenção. Vocês vão ter que descobrir uma coisa depois. Então, presta atenção. Combinado? Escutem, eu vou ler e vocês me acompanhem. Leia com atenção. A foca viu a bola. Mas o gato pegou, levou-a para casa. Vocês estão conseguindo acompanhar? Então, agora eu vou ler um pouco mais rapidinho para vocês entenderem. Combinado? Prestem atenção. A foca viu a bola. Mas o gato pegou, levou-a para casa. Quem foi que viu a bola nessa história? A foca. A foca gosta muito de brincar de bola. Vocês sabiam? Já viram as foquinhas na televisão? É muito divertido, até mesmo nos desenhos, não é? Mas o que aconteceu com a bola que a foca viu? O gato pegou. Ai, esse gato. Não sei. Talvez a bola fosse dele, não é? Às vezes a gente vê alguma coisa que não é nossa. Então, por mais que a gente ache muito bonito ver, e não é nosso, a gente não pode pegar. O dono vai pegar e vai levar para casa. Não é mesmo? Então, o gato encontrou a bola, pegou e fez o quê? Levou-a para casa. Viram só? Vocês conseguiram entender direitinho a história. Parabéns! Agora, nós vamos fazer uma atividade muito fácil. Eu não vou ajudar vocês. Prestem atenção. Aqui no número 1, está escrito Circule. O que é circular? Vocês sabem? É fazer uma bolinha. Circule quem foi que viu a bola? Quem viu a bola? Vai lá e faz o círculo. Excelente! A gente já corrige. Agora, a segunda pergunta. Circule. Faz uma bolinha em volta. De quem foi que pegou a bola? Quem foi que pegou a bola? Foi o... Faz um círculo. Fizeram? Agora, vamos conferir. A foca... A foca viu a bola. Quem viu a bola? Foi a foca. Vamos fazer um círculo. Um círculo. Excelente! Mas o gato pegou... Quem foi que pegou? O gato. Muito bem. Vamos fazer um círculo em volta do gato. Prontinho! Já terminamos a nossa atividade de hoje. É só você colocar o seu nome aí e eu coloco o meu nome aqui. Pergunte a um adulto que dia é hoje e vamos colocar a data. Conseguiram? Parabéns! Tchauzinho! Até amanhã na próxima atividade! Tchauzinho! 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 Tchauzinho!